União Gaúcha, João Simões Lopes Neto, Pelotas, 26ª Região, fundada em 20 de setembro de 1899, primeiro patrão Vasco Bandeira, patrão atual Carlos Roberto Meirelles, instrutores Rodrigo Gil e Ana Morseri, coreógrafo Adriano Deben. As danças tradicionais sorteadas são Chico Sabateado, Massanico e Meia Canha. Com os senhores, a centenária União Gaúcha! Monarca das Seis Marias Pobre família Maciel Domina alma, ferro e fogo Tudo entre campo e céu Na charqueada de Santa Rita Festa pra comemorar São Francisco de Paula O padroeira chegar Mestre do São e do Gado Ilustre família Assunção Do outro lado da figueira Da charqueada São João Queria ostentar mais riquezas Aos seus diretos vivos Não poupavam nos lusos Ser menos que os outros jamais Do Gado Leitura De lado a jovem vitória Da família Marcial A bailar O outro Miguel Assunção E o coração a sonhar O que Deus e o destino uniu Verá como alguém separar O amor é mais forte do que tudo Assim foi e sempre será O que Deus e o destino uniu Verá como alguém separar O amor é mais forte do que tudo Assim foi e sempre será O que Deus e o destino uniu Verá como alguém separar O amor é mais forte do que tudo Assim foi e sempre será Sempre será Sempre será O amor é mais forte do que tudo Bateu! Saudade Rio Grande! Estamos aqui outra vez A centenária vai apresentar para vocês As charqueadas de Santa Rita e São João Entre as filhas Maceio e Assunção Que se odiaram ao longo do tempo Até ser um sentimento Entre Miguel e Vitória É para Atravessar a história Na mais pura paixão Um par de estrelas na constelação A brilhar com muito afeto Com os senhores A lenda da União Gaúcha João Simões Lopes Neto A lenda da União Gaúcha A lenda da União Gaúcha Eu não levo nada ao Chico Ninguém me deve bem Eu não levo nada ao Chico Ninguém me deve bem Quem é aquele que lá vem com lenço feita de bandeira? Pelo jeito que estou vendo é o Chico O Chico caiu no Chão A lenda da União Gaúcha 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 A acompanha o povo Renda da União Gaúcha A lenda da União Gaúcha Opaço repiqueteado De Campeira Traição O Gaúcho sai dançando Tendo a prenda pela mão Entra na roda animado Dança com o seu bem querer Faz posse-dez e vindo Pro verso aprenda a dizer Na charqueada Santa Rita Tenho tudo o que preciso Tenho a dama que me agrada Do mais lindo sorriso E é verdade, é o mais lindo E ao seu amigo, que coisa linda é o amor Tu és feio, mais que um raio Tens a prenda que é uma flor É um mundongo, mas és boiro de conversa Se ela cair na tua lábia Vai querer casar depressa Vamos unir as famílias Para juntos comemorar O barãozinho que aguardo Pra nossa vida alegrar Você faz a roda de graça A alegria que acompanha O povo ser divertido Queirei a meia canha Um passo repiqueteando De campeira traição O caúcho sai dançando Tento a prenda pela mão Entra na roda animado Dança com seu bem querer Mas você tem exibido Pro verso aprenda a dizer Fui convidado pro baile Por ser um rico barão Não há moça que não se agrade De um ilustre assunção A coisa vai ficar feia Pois a prenda já tem dono E ele é bueno de peleia E da prendinha Beija bem sua resposta Pois a noiva tá por perto E de brinquedo ele não gosta Se hoje danças comigo Levante as mãos para o céu Se não perderes a pança Escolherei Um maciel Você faz a roda lindaça A alegria que acompanha O povo ser divertido Queirei a meia canha Um passo repiqueteando De campeira traição O caúcho sai dançando O tento aprenda pela mão Tenta na roda animado Dança com seu bem querer Mas você tem exibido Pro verso aprenda a dizer Quando Deus te desenhou Vitória Por certo Tirou o chapéu Pois teu olhar É um par de estrelas Que brilham Como no céu Hein? Vai ter que falar Vem bonita pra mim agora O nosso amor É proibido Minha razão De existir Mas se for Para ficar Só contigo Eu sou capaz até De fugir É brincadeira 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 E é assim que o chaqueador Seguiu bailado Com alegria e nobreza No sul Do nosso estado Eu sou capaz É brincadeira Eu sou capaz Amém. 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 Sentimentos sei que são impossíveis de mudar, mas de forte o coração por quem não posso amar. O que vai acontecer, vira ele me buscar, me verei só a sofrer ou será melhor minha própria vida abreviar. Não diga a bobagem, tudo pode fugir pra te ver ao léu, pra te fazer sorrir sou capaz de dar-te o céu. Como uma canção, livros pra sonhar, que daremos a tradição e o amor vai imperar. Como uma canção, livros pra sonhar, quebraremos a tradição, ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. Perdão, amor, tua morte não pude impedir. Me leva, amor, eu quero ir pra junto de ti, Sozinho eu não vou conseguir. Estou aqui, coração, pro teu caminho guiar. Sem vida, sem vida, sem vida fui tua paixão, Renascerei por te amar. Como uma canção, livros pra sonhar, quebraremos a tradição e o amor vai imperar. Como uma canção, livros pra sonhar, quebraremos a tradição, ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. Oh, 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 oh Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar